Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cigana Kélida, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Se você está chegando agora aqui no nosso canal e aqui a gente fala sobre simpatia, sobre orações, sobre tarô, sobre rituais, sobre espiritualidade, sempre levando luz a quem precisa. Você quer receber mais conteúdo, quer fazer parte da nossa família, então inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu like, comente. Se você já é inscrito, muito obrigada. Você faz parte da nossa comunidade, né? Somos quase 600 mil inscritos aqui no nosso canal. Já estamos quase chegando lá. Seus para trás, nós éramos 500 e agora nós somos quase 600 mil. Você faz parte disso, faz parte dessa conquista. Eu agradeço muito você sempre por estar aqui, tá certo? Mas o nosso vídeo de hoje, eu quero falar para você sobre o nosso calendário de atendimentos presenciais caritativos aqui na Casa Maria Madalena. O nosso calendário para os três primeiros meses agora do ano de 2020, ele já está disponível lá no nosso site, casamariamadalena.com. Lá você pode acompanhar todo o nosso calendário, né? De todo o ano. O calendário de 2020, ele já está todo definido. Então, um sábado ao mês, nós teremos o nosso atendimento caritativo com as entidades e os próximos atendimentos caritativos também, você pode acompanhar lá no nosso site ou você inscreva-se aqui no nosso canal e continue acompanhando os nossos vídeos que sempre e quando for abrir os calendários de atendimentos presenciais caritativos na nossa casa, eu venho aqui para falar com vocês e venho também deixar o recado. Os nossos atendimentos na Casa Maria Madalena, esse ano de 2020, eles serão abertos pelo Senhor Sete da Lira. Atendimento com o Senhor Sete é no dia 18 de janeiro, agora, nesse sábado, né? A partir das 13 horas, o começo das distribuições de senha, a partir das 11 horas da manhã, na nossa casa já terá um dos nossos filhos de fé lá na porta, distribuindo a senha, já anotando o seu nome. Senhor Sete pediu para que, nesse trabalho, se você quiser trazer uma peça de roupa de alguém para descarregar ou até mesmo para benzer, se você quiser trazer uma foto, um pedido escrito em um papel, você pode trazer para ele, porque ele vai estar recebendo esses pedidos, tá certo? Então, o nosso calendário está disponível lá na casamariamadalena.com, é só você clicar lá e você acompanha todo o nosso calendário desse ano. Em breve, também, no nosso site, eu vou colocar outras datas dos rituais e benzimentos que acontecerão na nossa casa. Então, eu espero você, para ter essa oportunidade de ter você aqui na nossa casa, pertinho da gente, né? Acompanhando os nossos atendimentos com as nossas entidades. Nosso primeiro atendimento com o Senhor Sete da Lira, o segundo atendimento com Maria Mulambo, e o terceiro atendimento será com o nosso Preto Velho. Então, janeiro, fevereiro e março, o calendário já está disponível lá no nosso site. Eu espero vocês, então, aqui na nossa casa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!